Carnaval 2024, concentração! Daqui a pouquinho na passarela, saudosa maloca! E eu estou aqui com ele, ele é o responsável, né Wagner? É o Wagner, ele é o carnavalesco da escola! Que emoção, Wagner! Fala pra mim, por que que é o doido? Eu não sei, eu não sei se é o responsável ou o irresponsável. Porque a gente que gosta de carnaval, a gente tem que ser muito louco, muito apaixonado. Porque vocês sabem, a dificuldade que é pra uma escola pequena, colocar... Pra escola grande também, eu acho que dificulta mais. Mas enfim, pra colocar uma arte popular na avenida, é muita dificuldade. Então talvez o doido seja isso, de a gente entrar de cabeça nessas coisas que a gente se apaixona mesmo e pronto. Wagner, agora eu vou aproveitar, eu não falei com nenhum carnavalesco. Vou falar com você e vou matar uma curiosidade que o pessoal me pergunta muito. Quando escolhe um enredo, como que é? A partir do momento que o enredo é escolhido, você já começa a criar? Como funciona o papel do carnavalesco pra quem não conhece? Eu acho que tem duas formas, né? Às vezes pode vir um enredo que é de autoria própria do carnavalesco e quando é de autoria própria, a gente já tem tudo na cabeça. Então a gente já tem um desenho e já tem a ideia. Quando é discutido com a diretoria, como o presidente pode apresentar uma proposta, aí vai exigir de um estudo. Quando eu vou comer um enredo patrocinado, aí exige uma pesquisa, um estudo. Mas quando é da minha autoria, por exemplo, esse é da minha autoria. Então eu já tinha mais ou menos na cabeça, porque o presidente falou, queria algo afro. Falei, nossa, como que eu vou fazer algo afro sem massacrar o que já foi feito? Então a gente foi pelos impérios da África sem mostrar a escravidão, sem mostrar dor. Mostrar o outro lado da África que muita gente não conhece. E a escolha igual, esse ano é a FAR, a grande travessia africana. Você faz um estudo, você tem que fazer um estudo para ter cada ala, um significado, é isso, né? Exatamente. Essa pesquisa é para que as pessoas, os jurados principalmente, olhem as alas e entendam que aquilo está no enredo. E a FAR significa poeira, porque era um grupo que, como os romanos, eles iam para a África. E para identificar aquele território, eles falavam assim que era o território do AFAR, que era poeira. Então eu baseei nisso e aí vem os grandes reitos. O romano, o egípcio, as mulheres candássias que vem representando pelas baianas. E aí vai. E o carro alegórico, a comissão de frente, você tem uma equipe que te ajuda? Ou você, assim, lógico, vai ter equipe, mas na hora de pensar, você... Ah, eu pensei nisso. Aí chega o membro da equipe, não, vamos mudar. Como funciona? Eu sou muito aberto. Eu sou muito de boa, amiga, porque eu acho assim, é uma comunidade. A escola não é sozinha, eu não faço nada sozinha. Eu posso elaborar um enredo sozinho, mas quem vai desenvolver são as pessoas da escola. Então, assim, opinião aceito de boa. Se tiver que mudar alguma coisa, assim, não é legal você mudar a proposta toda, porque você já está trabalhando. Mas opiniões são bem-vindas, o olhar de fora é muito legal, né? Porque às vezes você está tão fixado naquela ideia, mas peraí, se você virar isso aqui, opa, já dá um efeito. Então, eu sou muito colaborador com eles, eles são colaboradores comigo, mas eles me deixam muito à vontade. Eles confiam muito no meu trabalho, então... E quanto tempo na escola? Já faz três anos. E eu comecei na escola, gente, porque eu mandei uma mensagem no WhatsApp da escola. Falei, ó, eu queria mostrar meu trabalho aí, tem jeito. Eles, ah, vem aqui conhecer. Cheguei na quadra, estava de areia, estava tudo. Falei embora. Aí peguei o primeiro enredo, a gente tirou dez em tudo, só que o enredo já estava pronto. Tiramos dez em tudo. Erramos lá no samba enredo, porque eu não tinha escolhido. Não que se eu tivesse escolhido seria melhor, não é isso. Mas se tivesse todo aquele trabalho que a gente faz no ano, talvez seria interessante. Então, a gente só perdeu na bateria, ficamos em quatro lugares. O outro segundo ano, eu fiz um enredo meu que era Amazônia, campeão. E agora eu enredo meu afar, se Deus quiser, campeão, né, gente? Pelo amor de Deus, que a gente quer chegar no AIMB. E vamos chegar. Show de bola, sucesso. Exemplos de determinação, foco e fé. Parabéns e bom desfile. Deixa eu dizer, só uma curiosidade. Antes de eu vir para o carnaval, eu ficava acompanhando no YouTube o canal de vocês. E essa escola foi uma das escolas que eu pesquisei no canal de vocês. E é muito legal que eu falava assim, deixa eu ver qual escola que está mais organizada, porque a gente faz. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns por mostrar esse outro lado pequeno, mas que, gente, aqui é o início de tudo. Para começar para chegar no AIMB, todas aquelas escolas passam por aqui. Então, muito obrigado, viu, pelo trabalho. Eu que tenho que agradecer. E você é um ser iluminado e merece todo o apoio, confiança e essa sua família agora de coração. Legal, merecemos. Obrigado, gente. Obrigado, gente.